Filhinho, pô, tava dando uma fuça aqui, eu achei um vídeo, você não vai acreditar, pura nostalgia né, momento saudoso, deixa eu achar um pouco a luminosidade, não sei se vai dar pra você ver aí, que eu gravei, não vai dar, mas tudo bem, vou arriscar aqui, 12 de maio desse ano, o último onboard com a Susan, e esse ficou bem legal, eu tinha esquecido desse vídeo, eu espero inclusive uma lacuna, eu faço uma contagem lá pra tentar não pegar nenhum carro na minha frente, pra ficar uma coisa limpa né, apesar de estar cada vez mais cheio o homiland, eu tento ainda fazer um vídeo que fique fluido o suficiente, não tenha nada na minha frente, pra não caracterizar racha, etc, não sei o que, porque pô, eu gosto de andar na rua, e não é novidade pra ninguém, e a minha ideia é continuar andando na rua em paz, sem nenhum tipo de problema, e eu não necessito de racha, racha não necessita, disso né, mas esse onboard ficou bem legal, um luxo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, agora eu mintei. Agora é o seguinte, agora a ansiedade foi pra todo mundo, né? Sim. E vai ser um luxo. Beleza? Então tá, eu preciso que você aguarde mais um pouco. Fique tranquilo. Vocês vão ficar sabendo. E vai ter muito material para. E quem já está nela, vai ficar muito feliz. E quem não está, vai pra ela quando aparecer. Não, pera aí. Beleza? Tá? Deixa assim. A gente vai sempre falando. Tamo together? Sempre together. É isso. Beijo.